O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica. O sol há de brilhar mais uma vez. Tô muito tranquilo, tô muito feliz, animado. Acho que o Brasil, do ponto de vista da política interna, voltou. Do ponto de vista da economia, tá voltando. Do ponto de vista da credibilidade externa, e nós conquistamos tudo. Cuidar de gente significa que todos merecem a oportunidade de ser tratado com as suas diferenças e igualdade de condições. O programa Minha Casa Minha Vida, ele não pode parar. Primeiramente que a gente tava pagando uma quantia máxima de 80 reais. E agora não vamos mais pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida. Mas quando a gente tem a nossa casa, tudo, tudo, tudo melhora. Coordenação da presidência brasileira do G20. Que possivelmente seja o mais importante evento internacional que o Brasil vai assumir a responsabilidade de coordenar. O plano Viver Sem Limite volta, ainda mais amplo do que já era, com investimento de 6 bilhões e meio de reais. Certamente, milhares de filhos separados dos pais, por causa das ancianias, vão dormir mais tranquilos com essa lei que assinamos agora. Estendendo os direitos que já estavam assegurados aos seus pais. Obrigada. 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 Obrigada.